Presidente Jair Bolsonaro recebe alta da UTI do Albert Einstein em São Paulo. O quadro de saúde segue boa evolução e ele já caminha pelo corredor do hospital. Em Minas Gerais, continuam as buscas por vítimas na região de Brumadinho. Equipes que trabalham no local ganham reforço de bombeiros da Força Nacional de Segurança. E o governo federal anuncia mais ações para a população atingida. Liberação do seguro defeso para os pescadores da região serão disponibilizados mais R$ 300 mil para execução do programa de aquisição alimentar. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 30 de janeiro de 2019. A gente começa a edição de hoje com a participação ao vivo do repórter Ricardo Ferraz, que está em São Paulo e tem informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Olá, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Alessandra. O último boletim divulgado pela equipe médica que acompanha o presidente Jair Bolsonaro aqui no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, informa que o presidente teve hoje alta da unidade de terapia intensiva e apresenta boa evolução clínico-cirúrgica. O presidente não apresenta sangramentos, permanece sem febre, sem nenhum sinal de qualquer infecção ou outra disfunção orgânica. Hoje pela manhã, o presidente realizou alguns exercícios acompanhados da equipe de fisioterapia aqui do Hospital Albert Einstein. Exercícios que se repetiram à tarde também. Ele andou cerca de 200 metros no período da manhã nos corredores do hospital e 40 metros no período da tarde. Depois, à tarde, o presidente fez exercício em um aparelho bastante peculiar, uma espécie de bicicleta que é acoplada aos pés da cama e o paciente deitado pode fazer exercícios. Uma enfermeira chegou a brincar com o presidente que ele precisava bater uma meta de 5 quilômetros, mas em entrevista coletiva, o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, disse que não sabia dizer se o presidente de fato chegou a cumprir essa meta. O importante é que ele teve um desempenho bastante satisfatório para este momento. Por ordem médica, as visitas aqui no Hospital Albert Einstein, as visitas físicas, continuam restritas. E por isso, as teleconferências vão ser o jeito encontrado para que o presidente possa despachar com auxiliares e ministros mais próximos. Como ele não pode falar, porque essa prática pode, inclusive, acumular um pouco de gases no abdômen, o que dificultaria a recuperação do presidente, a dinâmica vai acontecer da seguinte forma. O interlocutor fala com o presidente e ele responde por escrito, seja em papel ou usando o celular e aplicativos de trocas de mensagens. Essas foram informações que foram prestadas hoje pelo porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros. Ele falou também que um dos temas principais que devem acontecer nessas conversas entre o presidente e seus interlocutores é justamente a situação de Brumadinho. E ele disse que alguns empenhos por parte do Ministério da Economia já foram realizados. E ele explicou como esses repasses de dinheiro vão acontecer na região. Vamos assistir. O Ministério da Economia e do Desenvolvimento Regional disponibilizaram o valor de R$ 801,9 milhões para assistência emergencial às famílias afetadas em Brumadinho no âmbito da rubrica Apoio Emergencial e Desastres. O valor pode ser direcionado para a doação de kits de emergência contendo, por exemplo, barracas para dormitórios, água potável, colchões, cestas básicas, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Outra medida anunciada por Otávio Rego Barros é o pagamento de uma ajuda para os agricultores familiares da região e também o pagamento de seguro defeso para os pescadores dessa região lá de Brumadinho, em Minas Gerais. Liberação do seguro defeso para os pescadores da região atingidos pela tragédia. Então, ação do Ministério da Economia, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Portaria do Ministério da Cidadania ampliando o número de agricultores familiares que vendem seus produtos ao programa de aquisição de alimentos. Atualmente, são 43 agricultores beneficiados em Brumadinho. Serão disponibilizados mais R$ 300 mil para execução do programa de aquisição alimentar no município, além de R$ 120 mil já disponíveis. Otávio Rego Barros citou também outras ações já desenvolvidas pelo governo federal, como a vistoria emergencial em barragens e também disse que o presidente vem sendo informado constantemente a respeito desses assuntos. Alessandra. Muito obrigada, Ricardo, pelas informações. A NBR segue no Hospital Albert Einstein acompanhando o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro e, como disse o repórter Ricardo Ferraz, lá do hospital em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro já acessa as redes sociais. Hoje, ele postou no Twitter e disse que reassumiu as funções da presidência da República. De acordo com o presidente, entre exercícios e fisioterapia, os trabalhos que já vinham sendo tocados pela equipe de governo seguem com afinco. Bolsonaro diz também que o apoio que vem recebendo será fundamental para a total recuperação. Ele encerra a mensagem com agradecimento. As buscas na região de Brumadinho, após o rompimento da barragem do Feijão, serão reforçadas por bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública. O último balanço divulgado pelas autoridades confirma a morte de 99 pessoas e 259 estão desaparecidas. A equipe da NBR está em Brumadinho e tem mais informações na reportagem de Luana Karen. Logo na entrada da cidade, flores e fotos expressam a saudade deixada por quem se foi. Nas ruas de Brumadinho, não é difícil achar alguém que tenha sido afetado pelo rompimento da barragem do Feijão. Ezequiel está sem notícias do sobrinho que trabalhava como técnico de qualidade na Vale. Seis dias após a tragédia, ele acredita que a possibilidade de encontrá-lo com vida é remonta. A última vez, nesse acidente que houve, 15 minutos antes, ele ligou para a esposa dele dizendo que ia almoçar. E daí não teve mais contato com ele e infelizmente, tomou uma espera, mas é muito difícil. Localizada a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte, Brumadinho é cortada pelo rio Paraupeba, que agora exibe marcas da tragédia. Com quase 40 mil habitantes e ares de interior, o município tem na mineração uma das principais fontes de recursos. A gente está no Parque da Cachoeira, uma das regiões mais afetadas pelo rompimento da barragem do Feijão, barragem que está a cerca de 10 quilômetros daqui. E a gente está em cima do que sobrou de uma casa. A gente observa que aqui tem uma geladeira, ali mais adiante tem uma caixa d'água, tem também um armário com potes de sorvete, potes que são geralmente usados para guardar mantimentos. A gente tem também aqui uma antena parabólica, roupas no chão, boné. A gente não sabe se havia pessoas aqui no momento do desastre e a situação dessas pessoas no momento, mas o quadro geral mostra realmente uma situação muito desoladora. Nossa equipe chegou ao local quando um helicóptero do Corpo de Bombeiros estava fazendo buscas na região. Eles sobrevoavam bem próximo ao Mar de Lama na tentativa de achar alguma vítima. Paulo mora em Brumadinho há 25 anos e conhecia bem a região do Parque da Cachoeira. O desastre foi muito grande, não foi uma coisa pequena, foi muito grande mesmo. Daqui de baixo, onde é o Parque da Cachoeira, que está quase desagoando o rio, para cima tem mais 10 quilômetros de lama, em extensão de uns 200 a 150 metros de lama por lado. Então, é muito triste mesmo, sabe, a situação. Ele perdeu amigos e conhecidos na tragédia. Tem muita gente, por exemplo, gente que eu estudei junto, que minha esposa estudou junto, foram muitas pessoas que cresceram junto com a gente. vizinhos de onde eu moro agora, que a gente perdeu eles, vizinhos de quando antes eu casar também, que a gente cresceu junto na mesma vila e também foram levados, sabe. E nesta quarta-feira foi anunciado que 60 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública vão reforçar a atuação das equipes aqui em Brumadinho. A previsão é de que sigam para a cidade no sábado e comecem a trabalhar já no domingo. E o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, recomendou a adoção de medidas para imediata fiscalização de todas as barragens classificadas como risco alto ou com dano potencial, de acordo com o relatório de segurança de barragens da Agência Nacional de Águas. A decisão do ministro foi publicada no Diário Oficial da União. E no próximo bloco, a Operação Radar facilita o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste. E mais, estudantes já podem conferir as bolsas disponíveis pelo Prouni. A gente volta já já. Para facilitar o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste, está em andamento até o mês de maio, a segunda fase da Operação Radar. As ações se concentram na BR-163, principal rodovia que leva os grãos até os portos do norte do país. Atualmente, a BR não tem pavimentação em dois trechos, que somam mais de 100 quilômetros. E por isso, precisa da ação coordenada do governo federal. A meta principal da Operação Radar, que já está em curso, é garantir o escoamento da safra na BR-163, que liga os municípios de Sinop, no Mato Grosso, e Santarém, no Pará. São 1.300 quilômetros de extensão. Essa rodovia, a 163, ela é o eixo hoje principal para o escoamento de grande parte dessa produção, que a cada ano vem se intensificando a saída pelo arco norte, pelos portos lá da região norte. E a importância dessa operação, para que a gente não tenha de novo aquelas imagens na televisão de caminhão atolado, caminhoneiros sem condições de estar ali, sem água, sem alimentação, enfim, tendo toda uma movimentação, hoje há planejamento para que isso não aconteça. A estimativa é de que a produção de grãos do país seja de mais de 237 milhões de toneladas este ano, 4,5 a mais do que na safra passada. No caso da soja, a previsão é de que seja produzido 118 milhões de toneladas. A Operação Radar conta com 4 milhões de reais em investimentos, e ainda com o apoio de funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, e da Polícia Rodoviária Federal, que disponibilizou 60 homens para ações de policiamento na região. O plano é a mobilização do pessoal da Polícia Rodoviária Federal, já está mobilizado, já está lá ajudando, e evitar que incidentes no percurso, sejam incidentes decorrentes de algum ilícito, ou sejam incidentes decorrentes de algum acidente, atuando diretamente na orientação do trânsito, no policiamento roviário e mesmo com a realização de ações de apoio e ações sociais. É fruto de trabalho em equipe, e é uma marca, no início desse governo, a integração, ministra, entre os nossos ministérios. Nós não estamos perdendo tempo em nos reunirmos sempre, nós estamos ganhando tempo em proveito do Brasil. Estão previstos três boletins diários informando aos caminhoneiros sobre o tráfego da rodovia. O Exército dá apoio ainda na área de saúde e alimentação, com 200 homens em ação. Nós contamos com o apoio do IMET, que nos envia semanalmente a previsão, o mais precisa, mas é previsão, daquela localização, daquele trecho, para que a gente possa planejar, a gente possa, então, reforçar algum local em que há previsão de aumento das chuvas, colocamos mais equipes, dobramos ali os cuidados com o controle desse tráfego. Na apresentação da operação, o ministro da Infraestrutura explicou que o governo quer finalizar a pavimentação de mais um trecho da BR-163 ainda este ano. Hoje, faltam 51 quilômetros para pavimentar até Meritituba e mais 58 quilômetros para pavimentar no trecho de Rurópolis para Meritituba. Então, o esforço, a meta de 2019 é deixar o trecho até Meritituba pavimentado no ano de 2019. Os estudantes que desejam ingressar no ensino superior por meio do programa Universidade para Todos, o ProUni, já podem consultar as bolsas disponíveis e as instituições participantes do processo seletivo para este primeiro semestre de 2019. As inscrições começam amanhã, dia 31, e acabam no dia 3 de fevereiro. A consulta pode ser feita na página do programa na internet. O período de residência é importante para a formação profissional de estudantes da área de saúde. É a hora de botar em prática o conteúdo visto em sala de aula e a oportunidade de vivenciar os desafios da profissão. Um edital aberto pelo governo federal oferece mil vagas em 35 especialidades. O período das inscrições vai até 31 de janeiro e podem participar instituições públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal. Daniele Caiado Dragalzev tem 29 anos. Ela é de Goiânia, se formou em medicina em Anápolis, cidade vizinha, e veio fazer a especialização no Distrito Federal. Há um ano, ela faz residência em clínica médica no Hospital Universitário de Brasília. A rotina é de 60 horas semanais de trabalho, um tanto pesada segundo ela, mas necessária. É necessária para ser um bom profissional hoje em dia e ter um currículo melhor, uma experiência melhor. A residência é uma opção do médico depois que se forma na faculdade. Ela funciona em instituições de saúde públicas e privadas. Os candidatos a médicos residentes passam por uma seleção para fazer parte do programa. Se aprovados, trabalham dentro da área de especialização que escolherem, sob a orientação de profissionais médicos. No Hospital Universitário de Brasília, são cerca de 100 vagas todos os anos. É um momento intenso de trabalho, de dedicação, trabalho em serviço, aprendizado teórico, prático, em que ele está diante de todas as situações que ele vai encontrar na vida profissional. A residência é uma pós-graduação, mas este nome só pode ser usado em programas que sejam credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação. E além da residência médica, existe a residência multiprofissional, que é destinada a profissionais da área de saúde. Biomedicina, ciências biológicas, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional são os cursos que participam de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. O objetivo da residência multiprofissional é você formar profissionais de diferentes áreas profissionais, como enfermagem, nutrição, farmácia, psicologia, para que eles possam desenvolver competências na área de saúde, em serviços de saúde, mas para atuarem de forma interprofissional. E assim garantir a integralidade da atenção à saúde ao paciente. Porque, na verdade, é uma continuidade da formação daquele profissional, mas ele vai se especializar numa determinada área. Então, por exemplo, residência multiprofissional em saúde mental. Então, os profissionais vão se especializar na área de saúde mental. Ou então, multiprofissional na atenção básica. Então, é uma continuidade da formação na especialização. Sandy Farias é fisioterapeuta. Aos 26 anos, ela está terminando a residência em cardiopulmonar no Hospital Universitário de Brasília. Foram dois anos intensos, segundo ela, e que fizeram toda a diferença. Realmente, no começo, é um pouco mais difícil. A carga horária é bem pesada. Fazer 60 horas por semana não é fácil. Mas, assim, a gente vê que a experiência é extraordinária. As vagas para residência ainda não são suficientes para todos os profissionais que se formam todos os anos no país. Mas existe um esforço do governo federal em aumentar o número a cada ano. O Ministério da Saúde lançou mais um edital para concessão de bolsas. São mil oportunidades, divididas entre as 35 especialidades em residência médica e 13 em residência multiprofissional. Podem participar instituições públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal. Instituições privadas, sem fins lucrativos, e instituições federais, vinculadas ao Ministério da Educação. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e também dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998-678787. Muito obrigada a você que nos acompanha nesse momento pelo YouTube. Uma boa noite e continue com a gente na NBR e a TV do governo federal. Uma boa noite e continue com a gente na NBR e a TV do governo federal.